Perguntamos aos seguidores da TV Cultura no Twitter se a vida equilibrada existe ou é uma ilusão. E daí o Ismael Paulo Santos respondeu que não acredita que exista um equilíbrio. Ele fala que crê que o tema principal é a priorização das nossas intenções e desejos em cada momento das nossas vidas e que a maior virtude é ter a habilidade de viver bem com o desequilíbrio. Mais ou menos o que você falou, né, Pô? E mais ou menos o que o personagem do reencontro falava, né? Priorização. Que é uma postura basicamente racional. Na fala do nosso seguidor aí aparece essa ideia de que a vida é basicamente prioridades. E eu acredito que a maior parte da vida das pessoas vive assim mesmo. Apesar de criar um passivo de infelicidade com isso e de insatisfação. Que é onde se mente. Dizer que você pode estabelecer uma vida cheia de prioridades e que não vai criar um passivo de insatisfação por causa disso. Ou de infelicidade. Você está querendo dizer com isso então que é impossível equalizar sem tomar prejuízo de qualquer dos lados? Eu estou querendo dizer que apesar de grande parte da vida ser uma questão de priorização, isso gera um passivo de insatisfação. Porque você tem que funcionar racionalmente quase o tempo todo. E eu estou dizendo que é um dos assuntos sobre os quais mais se mente. Essa ideia de que eu vou montar uma estratégia, vou montar um plano, uma vida, eu vou escolher prioridades e vai ficar tudo bem. Não vai, provavelmente você vai acabar com um personagem do reencontro. Um cara insone, que é infeliz no casamento, que a vida é meio sem graça. Por quê? Porque você estabeleceu prioridades. O que eu estou dizendo é que não tem muito o que fazer além disso. Certo? E vai criar insatisfação e vai criar um passivo de infelicidade. Mas quando você insiste na pergunta, amor ou trabalho, amor ou trabalho, você não está querendo que se estabeleça uma prioridade? Porque você perguntou para mim isso, por exemplo, você estava querendo que eu dissesse qual que é a minha prioridade. É, quando eu perguntei isso para você, eu estava querendo lhe aborrecer com a pergunta. Ah, bom, mas isso não é novidade nenhuma. Mas isso é uma questão que muita gente se faz, amor ou trabalho. E o que normalmente se responde, se pegar jovens de 18, 19 anos, a chance de você ouvir trabalho, em detrimento de amor, é enorme hoje em dia. Enorme, enorme. E você prefere o quê? O que eu prefiro? Eu nunca tive que escolher, porque eu adoro o meu trabalho. Aliás, eu fiz uma escolha semelhante ao empreendedor digital. Chutei o balde e fui fazer o que eu gostava. Largou a medicina e fui estudar filosofia. Isso mesmo. Portanto, amor.